Agora aqui, o Arthur Filipe Silva me pergunta, muitos marxistas dizem que é muito pobre e redutor associar as ideias marxistas às práticas nos países socialistas e comunistas. Mas eu digo, mas escuta, isso é uma característica permanente da mentalidade revolucionária. O revolucionário nunca é responsável por aquilo que faz, nunca. Ou seja, assumir a responsabilidade pelos seus atos e pelas consequências dos seus atos é contrário à lógica da mentalidade revolucionária. Então é o seguinte, o jeito que faz uma revolução no país, toma o poder, implanta um regime comunista, mata a gente pra caralho, reduz o país à miséria e daí diz, ah, mas isso não é o comunismo. O comunismo é lindo, portanto esta merda que eu fiz não pode ser o comunismo. Então, o que que faz? Ele tem o direito de fazer toda a merda que quiser e a imagem do comunismo permanece linda e pura e intocável. Mas quem não percebe que isso é empulhação? Então, experimente aplicar o mesmo raciocínio ao capitalismo. Você pega um país que deu errado e diz, ah, mas isso não é um país capitalista que deu errado, mas isso não é capitalismo. Por exemplo, você pega os altos níveis de corrupção que tem aí nas grandes firmas hoje em dia, e daí os caras vão dizer, ah, mas isso não é o capitalismo. Não, isso é o capitalismo sim. Não existe capitalismo sem o risco das fraudes, porra. Então, você quando quer uma coisa, quando você quer a causa, você tem que querer a consequência. Agora, você pode lutar para atenuar ou suprimir as consequências. Agora, se você quer o socialismo, meu filho, você quer a repressão, você quer genocídio, você quer miséria, você quer sofrimento para todo mundo. É isso que você quer na realidade, mas quer que a imagem do comunismo continue intacta e sacrossanta. É claro que isso é uma vigarice, porra. Só que essa vigarice não é ocasional, não é que eles estão sendo hipócritas. Não, eu já expliquei que isso é, vamos dizer, que o descompromisso com as consequências de seus atos faz parte estrutural da mentalidade revolucionária. Por quê? O revolucionário age em nome do futuro. Então, em nome do futuro, ele quer reunir uma autoridade e um poder grande no presente. E ele legitima essa autoridade e esse poder com base numa promessa de futuro. Quando é o futuro? O futuro é sempre futuro, meu filho. É que nem o Brasil, que é o país do futuro e sempre será. Então, o comunismo é o futuro da humanidade e sempre será, porra. Vocês não entenderam ainda? Portanto, o que quer que os comunistas façam? Ah, não é o comunismo ainda. Então, você está autorizado a fazer toda a merda do mundo. Por quê? Porque você só tem satisfação a pressa perante o tribunal do futuro. Quando se reunirá esse tribunal? No futuro. Então, à medida que eles vão avançando, o futuro vai avançando, você vai empurrando aquilo com a barriga. Esse raciocínio, que é a distorção da percepção de tempo, já expliquei mil vezes, isso é elemento inerente à mentalidade revolucionária. São todos assim. Então, não é que o indivíduo está sendo infiel à sua ideologia. Não, essa ideologia dele, ela em si mesmo é vigarista.